sim vamos que vamos meus amigos e minhas amigas a semana começou agitada no Vascão para enfrentar o CRB na quinta-feira hein é ir com tudo para cima deles e o a real possibilidade do Vasco da Gama está contratando novamente Nenê conheceu o meu trabalho aí agora quero pedir aquela moral vascaínos chega se inscrevendo aperta o botão vermelho aí deixa aquele like compartilha para geral estou muito pertinho de 75 mil meu muito obrigado vão que vão meu Vasco e Oi meus amigos e hoje à tarde a notícia que circula nas redes sociais vindas da Netflux é que existe a possibilidade real de Nenê vir jogar no Vasco e o mesmo site esteve dando algumas explicações de quais seriam as condições para Nenê voltar ao nosso Vasco da Gama e aqui do nosso canal você fica sempre informado meu amigo olha o meia deseja receber salários em dia no Vasco e o staff do atleta quer garantias para que isso seja feito o apoiador quer um projeto sólido para validar a possibilidade até porque não quer ficar dois anos na série B que dirá o Vasco meu amigo Nenê o Vasco não quer e não pode e nem a torcida quer Nenê quer um plano de carreira para pendurar a chuteira em São Januário se firmando aí a notícia que já tinha saído algum tempo atrás o Fluminense até aceita liberar o apoiador antes do contrato acabar que é no final do ano mas precisaria de um pedido oficial do próprio jogador ou do Vasco o próprio Vasco já pronunciou falando que só abre negociação com o Nenê em caso de rescisão com o Fluminense ou seja queridos muito próximo Nenê de assinar contrato com o gigante da colina que é um camisa 10 que faz falta no Vasco para muitos Nenê com 40 anos com a metade da perna joga muito mais que vários que estão ali eu quero ver sempre vocês participando sei que essa notícia já é circula aí mas muitos torcedores já percebi que de 10 de 10 8 a 9 querem o retorno de Nenê um ou outro que não quer o retorno de Nenê sabemos que o futebol hoje é moderno mas na série B eu acredito muito que o Nenê estará ali fazendo muitas jogadas e apoiando e até musiquinha eu cantei aquele dia né do volta Nenê Nenê volta Nenê é isso isso aí estou aqui antenado em tudo que acontece nosso Vasco não quer se meus amigos continuam antenado aqui em tudo que acontece no Vasco em compartilha para geral se se inscreve e vamos que vamos